Com o cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado A novinha perde a linha e já quer colar do lado Pra estourar um cabacinho, esses moleque faz de tudo Bota a pistola na cintura e sai comendo todo mundo Bota a pistola na cintura e sai comendo todo mundo Artigo 171, nós não pensa duas vezes Nós jogamos a rede, elas caem no papo do peixe Porque em terra de gato, rato sempre é mais esperto Pra estourar seu cabacinho, eu uso dialeto O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O mano BL é putão treinado O mano DG é putão treinado O mano Juninho é putão treinado O mano Augustinho é putão treinado O mano Renan é putão treinado Pega as novinha, goza dentre os caralhos Pega as novinha, goza dentre os caralhos Oh, oh, oh E se para de gracinha Oh, oh, oh E se deixa de marola Tu só é mais uma chata que sentou na minha pirola Tu só é mais uma chata que sentou na minha pirola O cabelo bem cortado, cheirosão, muito trajado A novinha perde a linha e já quer falar do lado Pra estourar um cabacinho, esses moleque faz de tudo Bota a pistola na segura e sai com medo Todo mundo Bota a pistola na segura e sai com medo Todo mundo A gente tem um insete Mas não pensa duas vezes Mas não dá mais Se elas caem no papo do peixe Eu tenho ideia de gato, o rato sempre é mais esperto Mas cora seu cabacinho, eu uso de alentos O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O mano BL é o putão treinado O mano DG é o putão treinado O mano Juninho é o putão treinado O mano Augustinho é o putão treinado O mano Renan é o putão treinado Pega a novinha, goza dentre os caralhos Pega a novinha, goza dentre os caralhos E se para de gracinha E se deixa de marola Tu só é mais uma chata que sentou na minha piroda Tu só é mais uma chata que sentou na minha piroda